Já levou a chave para chegar em todos os ouvintes da terra. O matrismo do Espírito Santo não é para promover confusões. Docular o timbalismo, ser agressado, ofender e desprezar. Fazer isso e aquilo. É a pessoa que recebeu a chave para fazer a obra de você. Para que todo mundo possa evangelizá-la. É a pessoa que recebeu o poder. Para acompanhar o mar da vida, se nasce proteção em todos os lugares. Não é para provocar confusões. Serás conhecido o que esta tem porém de Deus. Não é para provocar o que esta tem escrito na terra. Porque as pessoas vão testemunhar a Santa de Maravilha. Se nasce por isso que você vai fazer e vai decidir. Não é para provocar o santo que esta na terra. Não é para provocar o que esta tristeza. Só que este tomou. Não é para provocar o nome de Deus. Que foi batizando o Espírito Santo. E lhe está operando e tomando lei dele. Aquele de lá recebeu a chave e não lhe lhe derra fazer seu trabalho. Não é para provocar o que esta tristeza. Amém. Amém. Chave o Evangelho. O Espírito salve a chave. Para levar o Evangelho a todo mundo. Poder, para operar, maravilhas e nascença de provisos milagres. O terceiro ponto que nós constatamos aqui é o mise. Quem é o testemunho oficial? Testemunho é aquele que viu, ouviu e confirmou. E conhece que é verdadeiro testemunho. Por isso é que Jesus disse Temos que falar ao povo que este poder não é meu, não é nosso, mas que seja dado a Deus. É o poder que Deus colocou em nós. É o que está operando maravilhas nas escondígios, milagres. Temos que desangular e não se exaltar ou se orgulhar. Que é você que está operando milagres. Você tem uma excelência do poder de Deus dentro de ti, que está operando e que está fazendo de novo. É o povo deus que estão operando dentro de nós. Mas muito desangular. Depois vamos fazer caminho de trabalho. Vão me tirar daqui. Eu vou me transferir. Você tem uma excelência do poder de Deus dentro de todos os confins da terra. Saiba que você testemunha e vai ir até os confins da terra. Você tem uma excelência do poder de Deus dentro dos confins da terra. Que elas são pessoas que estão no poder de Deus dentro de todos os confins da terra. O grande tesouro que nós recebemos. Dizem. É o que é o que o povo deve ter sido. Demonstra, aquele que recebeu o poder no fim do outro, ele é horrível, tudo é intercancelar, e o mundo vai adivinhar, que tipo de pessoa é, que não está faltando nada, ela foi dando o poder que possui todas as coisas. Aleluia! O poder que você recebeu e tem, vai convidar. O poder que você recebeu e tem, vai convidar. Você será conhecido porque terás muita amizade. O poder que você recebeu e tem, vai convidar. O poder que você recebeu e tem, vai convidar. O poder que você recebeu e tem, vai convidar. O poder que você recebeu e tem, vai convidar. O poder que você recebeu e tem, vai convidar. O poder que você recebeu e tem, vai convidar. O poder que você recebeu e que tem, vai convidar. Não vai vestir bem, vai atta porra. Vai começar a morir a fome. Vai começar a pegar a irmã da bochecha. A bochecha! Será que é ser Deus que dão os topo da Irlanda, não é como Deus deu deu Deus e pronto? Se é um cristão que não tem pregado o evangelho, você ainda não recebeu a chafa. Chafa é do evangelho. Poder, maravilha, sinistro de turismo. Poder, maravilha, sinistro de turismo. Onde eles se reuniam, oraram, tinham o mesmo espírito e o mesmo coração, mesma fé. Deus desencheu com poder o Espírito Santo. Deus desencheu com espírito de poder e de autoridade. Através desse poder, os apóstolos testemunharam e anunciaram. Naquela união, os apóstolos anunciaram a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Com poder, maravilha, sinistro e prodígios. Os cristãos expandiram o evangelho. Livre do evangelho. Como é? Vocês têm a vontade de ser revestidos no Espírito de Deus, serem derramados no Espírito Santo, a fim de receberem a chave do Evangelho Mundial? Vestimos de a mulher, que eu que guardei maus no mundo. Comerais, vestirais, viverais através desse panheiro. Sem saber anunciar o Evangelho. Mestre João Amor. Vestimos de a mulher que me ama na verdade. Que entregou a sua vida. Que entregou a sua vida. Para a minha salvação. Eu amo Jesus. Vestimos de a mulher que me ama na verdade. Vestimos de a mulher que me ama na verdade. Vestimos de a mulher que me ama na verdade. Vestimos de a mulher que me ama na verdade. Vestimos de a mulher que me ama na verdade. Vestimos de a mulher que me ama na verdade. Vestimos de a mulher que me ama na verdade. Dê a mulher que me ama na verdade. O Senhor é o amor de Jesus, aleluia ao Senhor, mesmo que todos perdem e darão falta, Tu amas toda gente, Tu amas Jesus Cristo, Cristo, Mestre e a Deus, aleluia ao Senhor, mesmo que todos perdem, Deus, nosso Pai que se encontra nos céus. Eu te peço em nome do Seu Filho Jesus Cristo Pode ser o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente Ninguém sabe isso de como é que Jesus Cristo Seria o que é que é fulsa no mundo de Arquete E o abuica no reino, o baú, como é que se chama Que eu sou Deus, Deus traz o nosso serão em ti E também o mesmo que quer estimar nós nesse nosso tempo Olha, a sua seara é grande Muitos que estão lá de fora estão a pagar Quem tem poder, quem tem espírito para poder chegar neles Que não serve a palavra da salvação Tu não entende Jesus Cristo e tu estás aqui Neste lugar para nos chamar Pegamos ao Espírito Santo o seu poder A partir dos céus a todos que estão aqui presentes E o mundo vai a posse longuente E que nos constitui um só de afilete E o mundo vai a lavá-lo a sua cuente E todos vão te ir Há milagre para vir a sinais e prodigio O que é que é um problema de acumular Terremos o seu poder no meu sobe E o que é um sepano 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL